Socorro 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 Já não posso mais parar Agora É tarde Mas eu vou querer voltar E ela tão bela Irá brincar na janela Me espera um dia Tão lindo No azul do seu olhar E ela sorrindo Sonhando que eu já estou chegando Descendo a ladeira Eu não posso mais parar Socorro Descendo a ladeira Já não sei como parar Socorro Na beira do abismo E não posso mais parar Socorro Eu não sei como parar Socorro Socorro Já não posso mais parar Agora É tarde Mas eu vou querer voltar E ela Tão bela Irá brincar na janela Me espera um dia Tão lindo No azul do seu olhar E ela Sorrindo Sonhando que eu já estou chegando Descendo a ladeira Eu não posso mais parar Socorro Socorro Descendo a ladeira Já não sei como parar Socorro 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 Descendo a ladeir E não pode mais parar Socorro Obrigado.